Aleluia, Senhor! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas só pode fruir O que estás a pedir Quando tudo deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E de todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares Deixares voltar Aleluia Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo A oração que aceitar Seu imenso poder Te virá Socorro Quando tudo Deixares Aleluia 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 Louvado seja o nome do Senhor E orares porém Sem o teu coração Sem o teu coração Busque a presença Que o teu coração Quando tudo Deixares 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 No altar No altar No altar No altar De Deus Aleluia 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 Amém 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 Abertura